Esse ser grato é muito importante na nossa vida. E o segundo motivo do meu sorriso, assim, que me deixou muito feliz, foi no tempo que eu fazia as minhas divulgações. Eu sempre ia a pé e sempre chegava atrasada, menino. Não tinha dinheiro pro ano, sempre chegava atrasada, às vezes as pessoas reclamavam. E a Laís Oliveira, a Laís Oliveira, de lá de Ribeirão Preto, viu os meus vídeos. É uma seguidora, é? Não, é uma famosa. Ela viu os meus stories. Cara, você não tem noção. É a mãe dela, ela me segue, ela me segue, ela viu os meus stories. Ela mandou mensagem pra mim no direct, falou assim, Laninha, me manda o número da sua conta, que eu vou comprar uma bicicleta pra você. Cara, eu fiquei, mentira, gente, mentira que isso tá acontecendo comigo. Aí eu mandei mensagem pra ela, mentira que isso tá acontecendo, você já mandou mensagem pra mim, você vai me ajudar. Aí eu fiquei nervosa, não sabia o que falar. Aí ela disse, ó, amanhã, isso era de noite, ela mandou mensagem de noite. Amanhã você procura uma loja que venda, essas questões de bicicleta e tudo. Porque eu falava muito nos stories que nem que fosse uma bicicleta seria legal pra fazer minhas coisas. Sim, eu transtorno, sim, eu ia fazer a correria. No outro dia fui, não esperei nem a loja abrir. No outro dia já tava na porta da loja, o dono disse, minha filha amanheceu aqui. Eu disse, quase dormi, só não dormi porque tem minha filha em casa. Como agora vai pegar a receita do médico, né? Tem que ir cedo pra pegar a ficha. Logo cedo. Aí comprei minha bicicleta, tem até um vídeo que eu gravei no Instagram, quando ela me deu a bicicleta, e assim, nossa, foi o que me tirou do sufoco. Do sufoco mesmo. Aí foi quando eu comecei a gravar mais vídeos, consegui, fui recebendo dinheiro aqui e ali. Aí foi quando juntou o que o meu marido recebi, o que eu recebi, e a gente comprou a nossa primeira motinha. Mas aí é como acontece, né? As coisas vão acontecendo na vida, vai acontecendo. A gente ganha, a gente perde, a gente ganha, a gente perde. E hoje estou começando do zero. Recomeçando, né? Ser criativa pode ser gratificante, mas às vezes frustrado. Como você supera essas frustrações? É, cara. Mas isso é realmente. Realmente. A gente quer muito criativa, a gente quer fazer um negócio que não está no nosso limite. Tem coisas que não estão no nosso alcance. A gente fica, caralho, velho. Não, é que nem eu falei. Às vezes eu faço vídeo, posto no Instagram, um vídeo tipo, ver se vai estourar. Estourar, eu tenho certeza que você vai estourar. No outro dia não estoura. Aí você fica, caramba. Você fica frustrada, na verdade. Você fica pensativo. Eu achei que ia acontecer, mas já não aconteceu. Aí o que acontece? Eu fico pensando, vou continuar. Vou procurar outro vídeo, vou pensar em outra coisa. É aquela parada que eu disse que é para você ficar madura, tá ligado? Eu já fiz muitos vídeos com o famoso que eu digo, mano, agora eu vou estourar. Quando eu venço aqui, eu digo, deu uma merda de nada. O cara tem não sei quantos milhões. Mas eu disse, Eu fazendo com o Enzo, dá mais, dá mais, viu? Com o Val bebendo. Você entendeu que não é a parada do cara que está junto, e sim do seu potencial em fazer a parada acontecer. Sim, a resenha, né? Você ser criativo. E o público de cada um é de cada um, velho. Sim. Cada um tem o seu público. Nunca é a mesma coisa. É como quando daquele dia que ele falou comigo lá na... Na praça. Que eu ganhei muitos seguidores naquele dia. Só que assim, depois que as pessoas perceberam que eu não era da turma dele, foram saindo. Foram saindo, parando de seguir. E como eu passei muito tempo sem reencontrar ele, só venho encontrar ele num casamento, aí foi o que aconteceu. Foi. Então, é o que eu disse. A parada de você ter uma audiência não construída por você, que eu disse a Rob direto, é essa a diferença. Sim. Eu cheguei, gostei da Laninha ali dois dias, depois deixei de seguir. Porque você não faz parte do convívio da pessoa que lhe deu a rouba. É por isso que eu digo, às vezes é bom você ter o seu público ali, mano. Você posta um vídeo e tem 50 mil assistindo, tem 10 mil, tem mil pessoas, tem 500. Mas é o seu público. Sim. Você pode postar cagando, dando pirueta. Ele tá lá. Quando o público vem de outra pessoa, você tem que começar a pessoa, fazer eles gostarem do seu público. Você tem que andar lá. Tá ligado? Eu recebi uma rouba de muita gente. Aí tem que estar... Cadê você não estar com o fulano? Eu digo, não, meu amor, não ando com o fulano, não, direto. Eu tenho minhas coisas pra fazer, tenho minhas obrigações, eu tenho que viver meu mundo. O fulano tá rico, eu tô vivendo minha vida aqui. E assim vai. Então, pegar o público de outra pessoa é muito complicado. É bem complicado. Eu não entendo qual foi a maior dificuldade que você teve quando decidiu trabalhar com digital influencer. Você lembra? Foi. Qual foi a maior dificuldade que você teve quando você decidiu trabalhar como digital influencer? A maior dificuldade, eu acho que foi mais a parte da família mesmo. a filha, né, no tempo, pra poder fazer minhas gravações, fazer meus vídeos, tinha que ter o tempo pra ela, ter o tempo pra tudo, na verdade. Mas depois eu fui, aos pouquinhos fui. Tem muita pergunta aqui, você raspeu o cabelo? Não, não raspeu o cabelo. Eu não vou falar o motivo, porque já passou. Ah, sim. Já passou. Seu maior sonho, seu maior objetivo já falou. Qual foi o mais que você falou também? Porque são muitos aqui. Não desista. A Milena falou aqui. Minha vida dona de casa digital influencer já falou também. Como você lida com as críticas, você já falou. Alana, Alana, eu torço muito por você. Ah, obrigada. Seu reconhecimento de sucesso, menina, de bom coração, vai chegar. Obrigada. Seu maior desejo já falou. Quero se fazer também. O maior sonho já falou. Não desista, vai dar tudo certo. A gente acredita em você. Juliette 02. Seu maior desejo já falou. É um monte. Galera botou pra lá nas perguntas. Da onde vem tanta ideia de vídeos? Ela já falou também, não foi? É mais aleatório. Eu vou pensando e vou fazendo. Já falou com você muito conhecida também. Qual o seu maior objetivo já falou. Perguntou se já fiz teatro. Já fiz teatro, já? Já. Já fiz teatro. Já? Foi mesmo, é? Já. Quando eu estudava, já fiz teatro com... Até o próprio Tiago, que trabalha hoje com ele. Tiago, Tiago, Tiago. Fiz muito teatro com ele. Nossa, era muito legal. Sempre a Tiago e a Cláudia, né? Oi? Era a Tiago e a Cláudia, né? No caso, era só o Tiago. No meu tempo. Sim. A Cláudia não... Eu acho que foi depois. Mas eu já fiz uma apresentaçãozinha de Dia das Crianças com a Cláudia. Eu me vesti de palhacinha. Oi, não. Eu sempre amei fazer essas coisas, de me vestir de palhaço. Eu trabalhei em um lugar que no Dia das Crianças a gente tinha que se vestir. Ixi, eu amava. Pra fazer as crianças sorrir. Eu acho que deve ser por isso que eu tenho dois filhos agora, né? Eu tenho que fazer eles sorrir agora. Agora você tem que se virar pra fazer seus filhos sorrir, né? Justamente. Agora chegou, agora de você... Incorporar. Autocê apropriado o seu talento. É verdade, viu? Como é o nome deles? É a Júlia Sofia e o Maicon... A Júlia Sofia tem... A Júlia tem cinco anos. E o Maicon tem... E o Maicon Jordan. Maicon Jordan, olha. Tá caralho. É Maicon Jordan. Maicon Jordan. Porra, que nome... O pai. Afi, Maria. Se não botasse esse Jordan... Casa caía, como diz o deitado. Ele tem um mês e uma semana. Maicon Jordan. Daí, toma... O nome... É, esse nome... Ia ser Maicon Brian, que a avó queria, né? Brian. A avó queria Brian, né? É. Mas como ela já escolheu da neta, que é Júlia Sofia... Ah, sim. Como é o balanço de uma avó que quer um nome e o pai quer outro que você... Menina, era uma briga. Deve ser uma briga. Vai botar? Você é... Eu sou sua mãe. Você não tá vendo? Eu sou seu esposo e um pai da criança. Eu sou o pai da criança. Aconteceu muito isso, minha gente. Mas eu fui lá e baltei. Mas os nomes dos seus filhos são lindos. Porque, gente, vocês vão botar o nome dos seus filhos. Lembre-se que não é vocês que vão estar futuramente se apresentando pra alguém. Sim. Vocês vão estar na sua casa. Aham. Lembre-se que não é vocês que vão estar no colégio. Não sei a quem presente. Não é vocês, meu amor. Lembre-se. Quando for fazer um nome, não bota qualquer um, não, né? Com certeza. As crianças vão sofrer um bocadinho. É. Vou chegar pra apresentar com a menina. Como é seu nome? Eita, meu Deus. Colégio. Então, não é vocês que vai estar no futuro. Sim, com certeza. Veredito final pra galera que assiste aí que se espelha em você que é muita gente. Deixa aí. Fica à vontade aí. Pode falar aí. Ah, gente. Tô nervosa. Não vou mentir. Oxi. Eu tenho que agradecer essa oportunidade, Raveli, por você ter abrido as portas aqui pra mim. Porque é sempre muito bom a gente ter esse tipo de oportunidade pra mostrar um pouco da nossa história. na verdade, vocês que estão me assistindo, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, Raveli, peço licença. Podem me seguir no Instagram. Já tem ainda a descrição aqui embaixo. O Instagram dela tá aqui já. Olha, meu Instagram tá na descrição. Primeiro link na descrição, né, Robson? Inclusive, acabei de colocar na tela. Tá aparecendo lá. Olha, que ótimo. Arroba Lani Atuba. E é. Lani com dois N. Primeira pessoa que ele botou na tela.